Diferente, posso jurar pra você Nunca se viu tanto amor, assim tão diferente O amor dos deuses e de gente Será eu parar o mundo agora? E tem isso, vem fim o nosso sentimento E a universo anunciar que nada vai nos separar Amor, amor, amor Queria ser a pele do seu corpo Mas está junto com você todo o tempo E só assim realizar o meu desejo em te amar Amor, 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 amor Amor, 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 amor